Música A partir de agora aqui na TV Gaspar nós vamos estar apresentando o programa Versátil comigo, professor Sérgio Reni, bastante conhecido da comunidade por fazer um trabalho voltado para a educação e também preocupado com as questões sociais, além do que a gente vai estar explorando as mais variadas temáticas do momento. E basicamente com o apoio da TV Gaspar e da equipe que produz o programa, nós vamos estar no ar todas as segundas-feiras a partir das 9 horas da noite com um entrevistado diferente, uma pessoa que compõe esse cenário multicultural, multiversátil do Vale Itajaí. Então nós vamos começar nesse momento com uma pessoa que eu tenho um carinho enorme que está recebendo aqui nos estúdios da TV Gaspar, que é o meu amigo escritor Dário Beduski. Dário, seja bem-vindo ao nosso programa, aliás você é o primeiro participante do programa Versátil. Evidentemente que eu fiquei muito satisfeito, professor Sérgio, porque eu conheço o teu trabalho, sei o teu esforço, até porque também minha esposa é uma educadora, e a gente sabe da dificuldade dos professores e esse pessoal que lida com a educação para fazer da profissão de vocês um trabalho prazeroso. Que é verdade. Que a gente é muito complicado. E Dário, eu ainda vou um pouco mais além. Quem diria que uma cidade como Gaspar fosse produzir com tanto respeito, com tanto carinho, escritores, artistas, professores de dança, pessoas que se destacam no cenário, inclusive internacional, e nós temos aqui um exemplo claro de um filho da terra, que é o Dário Beduski, um escritor, uma pessoa que, como todos aqueles que acreditam no sonho, produziu, e eu inclusive lembro do poeta Lindolfo Bel, que tem uma das suas poesias, deixa bem claro, menor que meu sonho não posso ser, e eu creio que você, ao entrar no mundo literário, se inspirou nesse poeta catarinense. Dário, começando o nosso programa, eu gostaria que você me falasse da sua paixão pela literatura. Quando é que o Dário Beduski passou a ser o escritor Dário Beduski? Bem, antes de manhã, boa noite a todos que nos assistem. Professor, olha só, é uma história longa, mas eu vou tentar reduzi-la, para que os telespectadores e a ti tenham essa compreensão mais fácil. Eu, na verdade, desde garoto eu já gostava de escrever. Mais tarde as redações de vestibular, essas coisas todas, sabe? Mas, por incrível que pareça, eu fui me realizar profissionalmente aos 45 anos. É interessante, né? Porque, geralmente, nessa idade as pessoas estão resolvidas profissionalmente. É, mas acredita-se que a vida começa depois dos 40, né? Bem, eu acho que a vida, espero ter uma vida longa e acredito que a vida tem que ser bem aproveitada, porque eu acho que ela é um pouco curta. Mas, Dário, eu gostaria que você me falasse do seu primeiro livro. Como é que foi para o escritor Dário, iniciando nessa carreira da literatura, sabendo que no Brasil hoje nós produzimos mais de 30 mil livros são editados nesse país por ano, e, no entanto, nós não conseguimos transformar esse amor pela literatura numa coisa consensual para a gramática, para a própria escrita, para a própria formação do indivíduo. Como é que foi escrever Rio Jauru, Natureza e Paixão? Bem, olha só, eu estava numa fase profissional um tanto conturbada. E, nesse período, nasceu a minha primeira neta, a Marcela. Nesse período, eu acabei, porque minha filha trabalhava, meus filhos, minha esposa, então, eu acabei, em função de estar, digamos, desempregado, sem ofício, né? Eu acabei me dispondo a cuidar da menina, durante um período que fosse necessário. E, desde então, quando comecei esse trabalho, eu comecei a escrever. Aí, tu vai, professor, como é que eu vou te explicar isso? É meio complicado, não é possível, tá? Mas, aí o pessoal, eu ia com a neta, ela era bem novinha, né? Eu ia com ela para a rua e tal, e aí o pessoal me questionava, o que que você está fazendo? Eu digo, olha, eu estou escrevendo. Bem, não entrava em detalhes também, não, né? Eu estou escrevendo, né? E, é claro que, após o primeiro livro, né? Você podia, ah, é o primeiro, eu estou escrevendo um para passar tempo, né? Não, já tinha traçado metas, professor Sérgio, de que eu, até eu completar 60 anos, eu tenho que estar com uma carreira sólida. Tá? E satisfeito. Mas, então, resolveu e deu tudo certo, porque a carreira já está sólida. Sólida, legal. Hoje, o Dário Biduski é lido em Blumenau, o Dário Biduski é lido em Timbó, em Pomeirode, em Joinville, em São Paulo, em Curitiba, o Dário Biduski é lido. Verdade. Ah, eu conheço algumas pessoas, alguns amigos que, inclusive, vieram para cá o ano passado, e eu conversando com eles, a gente, inclusive, passou por você na padaria, e aí eu falei, só, esse ali é o Dário Biduski que eu havia falado, que eu fiz parte da Sociedade dos Escritores de Asparência, e essa é a pessoa. E aí a gente conseguiu alguns livros que nós tínhamos daquela antologia, e eu presenteei, e a partir dali as coisas acontecem. Tanto é que, quando você fez o lançamento desse seu último livro, eles curtiram aquela entrevista que a própria TV Gaspar passou. Nós vamos um rápido intervalo e nós voltamos já já com o programa Versátil com o professor Sérgio Reming. Hotel Raul's. Aqui você encontra o conforto e a tranquilidade em apartamentos aconchegantes. O restaurante oferece almoço diariamente com bufê e quilo, e livre. Desfrute de uma excelente estadia no Hotel Raul's. De volta então com o programa Versátil aqui nos estúdios da TV Gaspar. Muita satisfação que eu recebo no nosso primeiro programa na cidade de Gaspar, o escritor Dário Biduski, que nesse momento vai falar sobre um tema bastante complicado. Dário Biduski, nós temos percebido que durante o processo de formação da literatura nacional, muito se perdeu, desde Castro Alves, desde Olavo Bilac, desde todos esses atores, autores, desculpa, todos esses escritores, que produziram obras que hoje são referência mundial, inclusive. E no entanto, nos últimos meses, nos últimos anos, nós passamos a ter uma invasão de editoras que publicam qualquer coisa. E nesse publicar qualquer coisa, muitos se perdem da qualidade. Como é que é ser escritor no meio dessa situação, nesse exato momento? Olha, eu quando comecei, professor, eu imaginava, na minha inexperiência, colocar os livros em bancas, livrarias, e quem sabe depois ir buscar os meus royalties, porque eles seriam vendidos assim, comprados normalmente. Na verdade, isso não aconteceu. Mas vender porta a porta não é mais gostoso? É, mas olha só, então aí chega nesse ponto do porta a porta, tá? Porque aí eu recolhi os livros, né? Deixei, claro, lugar um, dois, três, né? E disse, ó, eu vou vender meus livros. Até porque eu sempre trabalhei muito com comércio, com vendas, fiz muitos cursos nessa área, né? E então esse processo pra mim foi muito natural. Então eu uní o meu trabalho literário com o meu trabalho de conhecimento de vendas. Porque a gente tem que entender, o telespectador tem que entender, professor, que a gente, ao ser, tem que, o livro não se vende assim, de uma forma, tipo assim, ó, o senhor quer comprar meu livro? Não, não posso fazê-lo assim. Porque, na verdade, a pessoa que vai comprar, tem que me dar pelo menos uns cinco minutos pra que eu fale sobre o meu livro, os meus livros, né? Que fale sobre se ele gosta de ler, se ele tem todo um processo que é importante. E aí, automaticamente, a gente vai chegando nesse consumidor que gosta de ler às vezes, sabe? Mas não se dispõe a uma livraria, por exemplo, né? E quando a gente analisa essa publicidade que se dá pra alguns livros produzidos lá fora? É, isso é um problema. Hoje nós temos um problema muito sério, eu não faço crítica a nenhuma personalidade, nenhum escritor, a nenhuma editora, mas nós temos livros que são campeões de venda e que, se nós fôssemos realmente buscar o conteúdo desse livro, pouco acrescentaria para o cidadão. Qual é a sua angústia em relação a isso? Legal, olha só. A minha angústia, em primeiro lugar, é entrar numa livraria, né? Mais ou menos o que você está dizendo, né, professor? E chegar nessa livraria e a gente bate de frente com os mais vendidos. É o que você disse, então, as editoras preferem traduzir os livros, seja em francês, português, inglês, alemão, e vender, digamos assim, mais ou menos sem risco, tá? E tudo que nós vamos deixar, por exemplo, no meu caso e de vários escritores daqui, é que o livro, ele sendo colocado meio assim de lado, naturalmente as pessoas não o verão nas brasileiras facilmente, né? Verdade? Pode ser, ah, eu quero comprar um livro do Biduski, né? Aí, de repente, tudo bem, mas é um fator muito complicador, professor Sérgio, mas eu estou me aprimorando, digamos, tipo assim, eu fui a São Paulo agora, uns dias atrás, o quarto congresso luso-brasileiro de literatura, tá? Lá, quem era um grande editor, aqui na América, na Europa, chamado James Steele. Então, ele coordena a campanha de vários escritores, tá? E nessa situação de procurar oportunidades, né? Eu participei do curso, foi muito, muito prazeroso, muito curso, muito... O James McSill é uma pessoa extremamente simples. Como é que é a relação hoje que existe entre os escritores do Vale Itajaí com o público do Vale Itajaí? Como é que você se sente prestigiado pela comunidade? Existe uma reunião, um encontro dos escritores de uma forma a divulgar cada vez mais o trabalho e, de repente, criar, não sei, de repente, um marketing para produzir essa distribuição nessa região? Olha só, nós aqui em Gaspar temos a Sociedade de Escritores de Gaspar. Inclusive, tu participaste durante um período, né, professor? Mas, na verdade, eu tenho certeza que eu sou um escritor conhecido aqui já e reconhecido, tá? Como tu falaste. Porque, quando se fala no meu nome, tá associado já à literatura. À literatura. As pessoas me encontram na rua, seja aqui, seja em Blumenau, onde eu estou, ô, Dario, quando é que tu vai lançar um novo livro? Justamente. Isso enobrece o escritor. Claro, esse é o mesmo momento da... Aquela parte da vida do ser humano em que, assim, poxa, o que eu estou fazendo está tendo retorno. Claro, isso mesmo. Dario, quando você escreveu Rio Taquari, Amores, Amigos e Aventuras, o que que passou pela tua cabeça nesse momento? Você foi resgatar parte da tua infância, parte da tua juventude na região? É verdade. É interessante, professor, porque eu fui, eu fui, desde garoto, com 15 anos, a primeira vez pescar com meu pai no Mato Grosso. Naquela época o estado não era dividido. Isso eu tinha 15 anos. Hoje eu estou com 58, dá para ter uma ideia do tempo que já correu, né? E essas aventuras, elas iriam se repetir durante esses longos anos. Até morei numa cidade chamada Coxim. Pois é, então agora, depois do intervalo, o Dario vai falar sobre esse terceiro livro, que foi, a meu ver, um presente para a região do Mato Grosso. Na Hobby Caça e Pesca, você encontra artigos para caça, camping, pesca, náutica. Temos também fogos de artifício. Na Rua São José, 196, no centro. Fone 3332-4964. De volta, então, com o programa Versátil, com o professor Sérgio Henrique, aqui nos estúdios da TV Gaspar. E eu tenho a honra de ter comigo aqui nos estúdios, o Dario Bidus, que nesse momento vai falar sobre Rio Coxim, Frações da Vida. Uma coisa que me chamou sempre a atenção, quando eu, enquanto professor, enquanto amante da literatura, foi buscar no sobrenome, nos nomes dos livros, aquele algo a mais. E lendo os livros que você escreve, essa Amores, Amigos e Aventuras, Natureza e Paixão, Frações da Vida. Isso me encanta. O que significa Frações da Vida para o Dario Biduschi nesse momento? Olha só, eu, 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 quando comecei a, a, a bolar o Rio Coxim, Frações da Vida, eu imaginei contando uma história. Ah, eu fui, ah, fazendo uma, como se fosse um, um, um grupo de amigos pescar naquela região do Mato Grosso do Sul, em Coxim, que naquela época era Mato Grosso, isso nos anos, e dos anos, cinquenta, sessenta, e este grupo, até chegarem, até chegar, ele iria para Cuiabá, e até chegar em Cuiabá, eles, até chegar em Coxim, porque Coxim fica, Cuiabá fica cinco, quinhentos quilômetros além de Coxim, houve uma, uma chuva, ah, assim, como nós temos, às vezes, as nossas encheias aqui, e eles não, ali no Rio Taquari, desculpa, o Rio Coxim é do lado, mas ali no caso, eles não puderam passar, para, 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 indo para Cuiabá, porque a chuva estava imensa, e a partir dali, é, aí esse grupo, sabe, esse grupo acabou, como tinham botes, essas coisas, coisas que naquela época, já não era tão comum lá, esse grupo, se dedicou a ajudar o pessoal, da cidade, começou a, questão da solidariedade, solidariedade, legal, e aí, um desses, tinha dois irmãos nesse grupo, e um, depois de tudo, resolvido, eles não puderam nem pescar, em lugar nenhum, claro que a cidade, fez uma homenagem a eles, agradeceu, pela, pelo auxílio, né, e um desses homens, ele, ele disse para o irmão, olha, ô fulano, eu, eu vou ficar por aqui, aí, mas aí o irmão disse, pô, mas tu é maluco, cara, vai ficar aqui nesse feno de mundo, e tu tens que casar, nós temos casamento em julho, disse, não, só avisa que eu, eu chego lá para casar, tal, tal, e esse homem, então, começou, a trabalhar, comprar terrenos, o governo doava um pouco, porque naquela época, né, não tinha quase ninguém lá, e ele foi fazendo a vida nele aí, tá, e esse homem, na verdade, é tipo assim, eu me imagino, como eu escrevi esse livro na primeira pessoa, eu sou um contador de histórias, eu me imaginei sendo um dos protagonistas, meu pai, meu tio, e isso fica gostoso, né, porque isso leva o leitor, porque é ficção pura, né, uma das passagens do teu livro, tem uma cena, que eu vejo que parecem que estão, numa cabana, preparando para pescar, fazem o fogo, começam a contar caos, isso mesmo, e eu imaginei isso, lá, no Mato Grosso, naquele exato momento, e eu consegui ver, a figura do Dário pequeno, isso me chamou bastante atenção, e eu até exploro isso, de vez em quando, nas minhas, nas minhas aulas, até em próprias palestras, que eu já falei, já citei o teu nome, e eu fico muito feliz, Dário, por um outro lado, tem uma coisa que me preocupa, é, como que o poder público, você acha que o poder público, poderia investir mais, é, é, você consegue chegar no poder público hoje, nós temos vários benefícios para escritores, para produtores, para filmes, nós temos inclusive filmes nesse país, que foram produzidos, produzidos custaram milhões de reais, e não foram aproveitados pela comunidade, porque os produtores levaram esse dinheiro embora, como que você vê o apoio que o Estado, dá para a cultura, e principalmente para a literatura? Olha só, eu, uma coisa importante professor, eu, eu, quando decidi escrever também, eu, num momento, depois de algum tempo, eu tive um instalo, eu vou fazer os meus livros, de uma forma independente, eu vou pagar o meu trabalho, ou seja, pagar uma gráfica para fazer os livros, né? O que não é tão fácil hoje em dia. Justamente, e, e vou vendê-los, mas, eu devo também confessar, que, a nível municipal, eu sou muito prestigiado pelo poder público, tá? É verdade, inclusive, o prefeito Celso Suzuki, é verdade, eu tenho realmente, eu fiz essa pergunta, porque a gente conhece alguns escritores, eu conheço alguns escritores locais da região, que não conseguem receber o apoio do Estado, o apoio do poder público, e no entanto, a gente consegue, por exemplo, nas escolas do município, hoje em Gaspar, nós temos os livros do Dario Bidus, para as crianças, o próprio Dario Bidus, que vai visitar as escolas, a biblioteca municipal, a biblioteca municipal, que todos os meus livros lá, e isso realmente é importantíssimo, por quê? Porque leva a gente, acreditar que, o investimento é real, certo, no entanto, é, há uma possibilidade ainda, cada vez maior, de a gente estar fomentando, novos escritores, Dario, eu gostaria que, de repente, assim, você pensasse com muito carinho, numa proposta, de trazer para a comunidade infantil, esse gosto pela leitura, que eu sei que você tem, nós temos vários cursos de leitura, um monte de coisas oferecidas nas escolas, mas efetivamente, eu gostaria que você se comprometesse, a fazer esse tipo de trabalho, porque aí nós vamos ter, o crescimento da atividade da literatura, e você vai estar realizado, imagina você perceber que, aquele cidadãozinho pequenininho ali, que produziu alguma coisa, foi por intermédio de você, isso é extremamente importante, no próximo bloco, a gente vai falar sobre isso também. Na Aliros, você encontra o presente certo, para todas as ocasiões, moda feminina, masculina e infantil, calçados, acessórios, perfumaria, brinquedos e artigos para casa, Aliros Confecções, no bairro 7 de setembro. De volta então, com o programa versátil, com o professor Sérgio Henrique, eu gostaria então, Dário, de falar nesse exato momento, da sua mais nova obra, Dário Biduski, Pantanal, Os Quatro Elementos, Eu fico extremamente orgulhoso, e feliz, porque eu posso levar, esse livro, para todo mundo, eu posso falar desse livro, e aproveitando a ideia, do seu livro, como que se produz, um livro, ou como se produz, o quinto livro, as antologias, os textos, as coisas que você tem guardada, que a gente sabe, que o escritor, sempre tem uma obra prima guardada, que um dia, alguém vai descobrir, como é que é escrever um livro, depois de já ter a experiência? Eu sou um autodidata, mas, eu fiz duas universidades, não as concluí, e claro, que eu não posso comparar, o meu primeiro trabalho, com este, eu comparo sim, comparo, porque eu acredito, que eu avancei muito, que eu aprendi muito, né, então, e esse meu quarto livro, Pantanal, Os Quatro Elementos, me mostra assim, como que eu já tirando o pezinho, daquela região do Mato Grosso do Sul, da cidade de Coxinha, sabe? É verdade. É, porque ele, vai tendo, vai tendo essa característica. São outras experiências, que vão surgindo. olha só que interessante, a pergunta, eu, agora, eu vou, acho que, acho não, eu vou lançar um quinto livro, numa linha policialística, ação, violência, erotismo, tá, tudo ao contrário do que eu já escrevi aqui, mas eu sempre digo, o escritor tem, o escritor tem essa munição, sabe? Ele tem que ser versátil. Isso, beleza, tem que ser versátil. Ele precisa ser versátil. É verdade, porque, aqui, a minha leitura, até agora, o momento, né, com o livro Pantanal, Os Quatro Elementos, eu acabo fazendo, digamos assim, aquilo que eu falei, sair de lá. Então, por exemplo, eu tenho um outro livro, já começado, cujo título, é, Rio Itajaí Assu, Sobre os Olhos de Deus, tá? Aí eu devo ambientar o livro aqui. Pois é, assim, são coisas interessantes. A questão é muito interessante, porque, olha só o que acontece, de tantos rios, da sua vida, a pergunta que eu ia fazer, lá no nosso quinto bloco, que é o bloco da, um bloco, uma novidade para o pessoal de casa, para a comunidade, para o pessoal que está nos assistindo, é justamente isso. E o Rio Itajaí Assu, terá um livro? Terá. E aí você fala para mim agora, eu realmente me sinto emocionado em saber disso. olha só, em relação ao que eu ia concluir, professor, é que na verdade, eu escrevo, nesse momento, o meu livro é para qualquer faixa etária, né? Tu sabe disso, quem acompanha o meu trabalho, mas, por exemplo, esse novo livro, ele não é para qualquer faixa etária, é um tema adulto, tá? Então, mas isso é, eu acho que qualquer escritor, de qualquer natureza, ele sempre vai, o tema, ele vai ter vários temas. Vai criar um público, num determinado momento, vai se caracterizar pela obra. Justamente, eu tenho outras ideias para já, para escrever, mas, essa obra está pronta, né? O nome do livro é Inescrupulosos, tá? Vai envolver política? Porque aí, os Inescrupulososos também estão lá, Não, mas é claro, vai envolver, sem dúvida. Então, assim, aliás, a grande banharista lá, que são esses Inescrupulosos, né? E depois, eu acho que isso, também é um tipo de literatura, que se não agrada a ti, mas vai agradar, a outra pessoa, que gosta dessa linha, né? Que eu vou escrever, que vou lançar ano que vem. Dário, as antologias, eu fico muito feliz, porque eu participei de uma antologia, como é que, porque a antologia, ela fica um pouco mais perto, do escritor, a gente não pode dizer que o escritor seja um, um não profissional, porque escrever vem da alma, Escrever é uma coisa de Deus, é uma obra-prima, é você manifestar o seu desejo, o seu sentimento, na literatura, e conseguir passar para alguém isso, né? E como que é assim, uma antologia pode trazer, aquele menino, aquela menina que está agora nos ouvindo, a escrever algo, e procurar o Dário, para pensar nisso, eu já estou repetindo, é a segunda vez que eu estou falando sobre isso, essa coisa de trazer o público, para perto de ti, porque, é como, eu te respeito de uma forma, tamanho, eu sempre faço citações, da sua pessoa, nas minhas aulas, nos meus cursos, nas minhas palestras, e, a gente precisa aproximar isso, Dário, como é que é isso, para uma criança hoje, que tem um texto, que está produzindo um texto, apresentar isso para ti, como é que ela pode fazer isso? Olha, interessante, olha só, esses dias eu fui, antes do lançamento do livro, eu fui à Rádio Centinela do Vale, e fui, tive o apoio aqui também da TV Gaspar, e fui também na 89 FM, coincidentemente lá, a pessoa que fazia o programa naquele momento, nos intervalos nós conversávamos, e ele disse que a filha dele também era escritora, de sete anos, tal, eu disse, pô, por quê? Por que não levas a tua filha, na nossa reunião dos, da Sociedade de Escritores de Gaspar, até para vocês verem, como funciona, para ver o pessoal que está lá, eu digo que é muito gostoso, claro, por quê? aí, olha só, que legal que aconteceu, foi ele, a mulher e a filha, tá? Coincidentemente, o ex-presidente da entidade, o Edson Simon, ele fez uma macarronada, de surpresa, e reuniu com outro grupo musical, lá no Gasparinho, então, essas pessoas, o pai, o Fábio, a Bruna, que é a escritora, uma garota de 17 anos, se sentiram muito à vontade, ou seja, e nesse meu trabalho, que eu fui ao Rio de Janeiro, fomos eu, o Anísio Lana, e eu tenho um assessor, nessa área de informática, o Ricardo Costa, tá? Então, que está me ajudando muito nessa área, então, nós fomos a São Paulo, e levei, digamos assim, uma pequena parte do trabalho dela, e de quem quis levar, claro, né? Que bom. E, claro, levei meus livros, levei esse Inescrupulosos, levei todo esse processo, tá? E deu tudo certo. Tudo certo. E sabe, estaremos tendo aí uma... A garota, ó, escreve muito bem, essa é a verdade. Que bom, fico muito feliz, é justamente esse o objetivo. Nós vamos para um breve intervalo, e logo, logo, nós voltamos para o bloco final do nosso programa, que é uma surpresa aí para o ouvinte. No centro de Gaspar, você encontra a Clínica Dentária União, em um ambiente climatizado, consultórios modernos e bem equipados. Implante, prótese, aparelho e clareamento, odontologia, ao alcance de todos. Clínica Dentária União, telefone, 3332-6688. De volta então com o programa Versátil, professor Sérgio Henrique, aqui diretamente nos estúdios da TV Gaspar, e é uma satisfação muito grande, no nosso primeiro programa, nós estarmos com o Dário Biduski, escritor gasparense aí, já conhecido, inclusive, fora do estado de Santa Catarina, inclusive, conhecido de forma nacional, não é, Dário? Fico muito feliz. Agora é o seguinte, nós temos uma chamada específica no nosso programa, o último bloco, dos nossos programas aqui, contará com um bate-volta. Então nós vamos fazer uma pergunta para o nosso amigo Dário, ele vai responder de forma muito rápida, sem direito a retroceder, ou sem direito a falar alguma coisa em relação a isso. Está morto. Está preparado então, Dário? Está preparado. Então vamos lá. José Saramago. Lamentável a morte dele, embora com bastante idade, mas o escritor português era fabuloso. Paulo Coelho. Gosto dele. Mônica Bonfiglio. Não me recordo. Política brasileira. Lamentável. Esporte. Tupi. Copa do Mundo. Brasil. Santa Catarina. Estado, um dos estados mais bonitos da federação. Mato Grosso. Sempre tenho saudades. Dário por Dário. Olha, eu espero que eu continue com a possibilidade de mais alguns anos retribuir o que eu ganhei no meu processo de vida para as pessoas. Família. Tudo. E a vida, Dário? A vida é bela. Como diria o italiano, né? Filho. Então é isso. Eu tenho o prazer de ter recebido neste momento aqui nos estúdios da TV Gaspar o nosso amigo escritor Dário Beduski. E eu aproveito para deixar neste exato momento as palavras à disposição do meu amigo Dário. E agradecer, viu, Dário? Muito obrigado por ter disponibilizado o teu tempo e ter participado conosco neste programa que será o primeiro de muitos. Olha só. Eu devo confessar, professor Sérgio, que quando tu me ligaste e me convidaste para participar deste teu primeiro programa, para mim foi uma diferença muito grande. porque é uma área que tu estás afeto, né? E tu sabes que eu sei que tu incentivas muito teus alunos a lerem, porque ler é conhecimento, é prazer, é gramática. Enfim, um livro, um livro, eu acho que ele, eu sou leitor assíduo também, até nos últimos tempos não tenho lido muito, porque eu estou escrevendo, então fica meio complicado. Mas eu fiquei muito satisfeito em participar, ser o primeiro participante do Versátil e agradecer o pessoal da TV Gaspar que prestigia sempre também os meus trabalhos. É isso aí, então. Nós tivemos a participação do nosso primeiro programa, o programa Versátil, com o professor Sérgio Henrique. E eu gostaria de fazer o agradecimento especial a equipe da TV Gaspar, a equipe de produção, todas as pessoas que tiveram nesses últimos seis meses com a gente na organização e na preparação desse programa. E também falar pra você que queira participar do nosso programa, entre em contato com a TV Gaspar. E se você quiser ser também um dos nossos anunciantes, a nossa equipe do departamento comercial pode entrar em contato com você. Venha fazer parte do Versátil com o professor Sérgio Henrique. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto